salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de configuração de tonagem hoje a gente vai fazer um carro RWD tração traseira porque no modo online principalmente na classe S1 os carros RWD são com diferença de potência muito maior do que os carros AWD então vou começar aqui por essa McLaren a gente vai fazer uma análise dos parâmetros dela para você fazer outros modelos parecido com esse carro aqui você vai ver que tem algumas características que tem em alguns carros e outros não tem é por isso que nem todos os carros dá para você fazer eles RWD e correr para o modo online depois eu quero trazer uma lista de top carros RWD depois que eu fazer uma boa quantidade de carros eu trazer aqui para você então fica ligado aí se você não é inscrito já se inscreve aproveita e dá uma olhada na descrição do vídeo a lista de dicas de Forza Horizon 5 para você aproveitar melhor o jogo então vou entrar aqui na parte de aprimoramentos aprimoramentos personalizados eu já vou começar aqui na conversão esse carro aqui não tem opção de troca de motor e a gente não vai colocar esse carro a WD vai ser um carro RWD porque ele é algum dos carros RWD no jogo que dá para gente deixar com desempenho legal poderia ser todos os carros né para gente deixar um desempenho bacana padrão você vai perceber também durante as outras gameplays que eu vou trazer que mesmo alguns carros que são bons RWD a diferença de potência deles é gigante tem carros aqui RWD que é muito mais apelão do que outros modelos então eu acho que é muito mais desequilibrado do que os carros AWD por exemplo os carros AWD da classe A média de 500 cavalos se eu não me engano e 1300 kg já os carros RWD a diferença é muito grande de um para o então a gente vai colocar aqui aspiração a gente vai colocar biturbo nesse modelo aqui você já tá vendo que ele já o carro já foi para 900 de potência muito mais do que os carros normais AWD e 1300 kg então vou colocar aerodinâmica aparência para choque do Forza a gente vai colocar e aerofoil do Forza também por incrível que pareça esse carro que não aumentou o nível dele né então a gente vai deixar só dessa forma que tá aqui um carro AWD normal não consegue não conseguiria chegar nesse nível aqui de potência e para choque aerofoil do Forza para quem já é acostumado a fazer tunagem aí pneus e aros composto de pneus a gente vai colocar o pneu de rally nesse carro que desce o nível dele mas a gente ganha aderência vamos colocar largura de pneu dianteiro não largura de pneu traseiro a gente vai colocar no máximo tamanho do aro dianteiro e traseiro não estilo de aro a gente vai colocar o mais leve né o que você encontrar aí menos 9 kg eu vou colocar essa opção aqui eu acho que combina um pouco com esse esse modelo do carro mas você pode escolher qualquer outro modelo que reduz 9 kg eu vou colocar esse largura de pista traseira eu vou colocar no máximo largura de pista dianteira vou colocar no máximo também isso aqui dá uma melhorada no off-road do carro quer dizer que quando eu sair da pista eu vou ter um pouco mais de controle para voltar e ter mais estabilidade ele piora um pouco o controle então vai de você querer testar e ver se vale a pena ou não você colocar o dianteiro porque o carro traseiro já melhora também então eu vou colocar nesse carro aqui conjunto de transmissão embreagem eu não vou colocar embreagem a transmissão uma das características dos carros RWD que a galera sempre coloca transmissão esportiva porque como você tá olhando ali o nível S1 dele abaixa tá então dá para a gente colocar mais peças ainda teve até um bug aí dos dos carros da classe A dois carros é um carro da classe A outro da classe B que teve a opção de colocar a transmissão de drift e esses carros desceram para a classe A com potência de S2 então é essa transmissão aqui é esportivo ela ajuda muito nesses carros aqui da classe S1 RWD e classe A também então vou colocar aqui linha de transmissão dá para a gente colocar a linha de transmissão de corrida reduz 2 kg diferencial vou colocar o diferencial de corrida plataforma e controle esse carro que optei por colocar freio você decide eu vou colocar eu quero deixar esse carro bem fácil de controlar bolas e amortecedores eu não coloquei reforço do chassi não redução de peso eu coloquei a redução de peso de corrida se você for olhar a aceleração de essa lateral desse carro aqui baseado no peso dele 1.172 kg com 902 de potência é muito muito brabo esse carro comparado com os carros AWD e a grande diferença é que esse carro aqui ele é controlável tá você pode anotar que acelerações GS laterais quanto mais acelerações GS laterais até aquele padrão que eu trouxe nos vídeos aí que é na casa de 1,30 a 97 km por hora classe S1 e 1,50 a 193 km por hora com uma potência na casa dos 900 aqui que a gente tem de HP de potência se você fizer um carro tração traseira com esses números fica muito muito bom para você levar para o modo online tá então anota esses parâmetros aí para quando você for fazer um carro tração traseira se você chegar nesses números pode levar para o modo online então vou colocar redução de peso de corrida né vamos aqui na parte de motor para você ver característica de carros que dá para ser RWD é por isso que eu falo os carros RWD eu acho que é meio que bug né Olha só esse carro que dá para a gente colocar a entrada sistema de combustível dá para colocar ignição dá para colocar escapamento dá para colocar eixo de comando não válvulas dá para gente colocar cilindrada dá para colocar pistões dá para colocar você tá vendo a quantidade de peças que dá para colocar nesse carro aqui nem todos não é todos os carros que dá para fazer isso é por isso que eu acho que a classe é a categoria de carros RWD ela é muito desequilibrada comparado com os carros AWD se a gente for olhar aqui esse carro tá com 982 de potência 1000 de torque 153 kg e uma aderência muito boa pelo peso que ele tem é uma pena que nem todos os carros dá para gente fazer isso né por isso que eu acho que deveria ter como dividir essas categorias e mesmo esse carro tendo esse número esses números aqui tem outros modelos que dá para ficar muito melhor do que aquele Jaguar que é de DLC e aquele Nubble também de DLC ele é o mais apelão que tem depois eu vou fazer a configuração de tonagem dele vou trazer aqui para você então lembrando se você gosta desse tipo de conteúdo deixa o like manda um salve nos comentários se você não é gostei dessa dica as próximas e as que estão aí na descrição do vídeo para você e olha só dá para mim colocar até volante de motor nesse carro aqui tá para gente reduzir aqui mais um quilo dele também terminou aqui a parte de aprimoramentos então a gente vai agora para a parte de configuração de tonagem depois eu vou trazer duas corridas online que eu fiz com esse carro você vai ver que o aerofólio dele parece que é colado com cuspe né que até o vento derruba aerofólio desse carro então vamos para a parte de configuração de tonagem vou instalar as peças aqui no carro então estamos aqui na parte de configuração de tonagem que é muito importante fazer essas configurações aqui e olha só pressão de pneu eu até vou trazer um vídeo que eu gravei só que ele ficou bem pequeno não sei se compensa trazer para você eu dei várias voltas na pista do circuito do México testando vários tipos de pressão de pneu eu percebi que na casa de 1.8 1.6 o carro tá tendo um desempenho muito muito bom tá não tem esse não tem necessidade da gente colocar aquela pressão de pneu bem baixa de 1.3 que a gente fazia lá no fuso horizon 4 então na casa de 1.8 1.6 é por isso que eu recomendo pessoal sempre olhar os vídeos de configuração de tonagem que a gente sempre atualiza alguma coisa aqui na parte de escala de marcha eu gosto de deixar ou zerar aqui a transmissão final como a gente colocou a transmissão esportiva não dá para a gente mexer nas escalas aqui né então a gente só mexe na para a transmissão final então eu gosto de testar o carro ver até o máximo de velocidade que ele tem determinada pista principalmente as pistas que você gosta mais de correr eu gosto de correr em corrida de velocidade com esse tipo de carro então vou na pista de velocidade que tem a maior reta no modo rivais e eu vejo aqui a melhor opção tá alinhamento não dá para a gente mexer porque a gente não colocou suspensão de corrida mas você tá vendo aqui que a cambagem dele tá bem discreta não tá aquela cambagem exagerada convergência padrão KC padrão também aqui na barra estabilizadora eu tô deixando essa opção aqui mesmo deixando a dianteira bem rígida o carro tá entrando bem nas curvas ele está torcendo bem para entrada de curva tá com estabilidade na dianteira a traseira eu não tô deixando muito rígida para a gente ter uma certa flexibilidade para o carro segurar principalmente na a saída de curva lembrando que isso aqui não vai fazer milagre você vai ter que praticar até você pegar a manha da aceleração dos carros em breve eu posso trazer um vídeo falando sobre como largar e como andar bem né pelo menos para você praticar com tração traseira molas e amortecedores não dá para a gente mexer em nada aqui na parte da aerodinâmica do carro eu deixei a dianteira totalmente full aderência e a traseira eu deixei padrão essa configuração aqui o carro tá com a aderência muito boa principalmente porque ele é bem leve aqui no freio deixei padrão também aqui no diferencial aceleração de saída de curva eu deixei uma aceleração na casa dos 35 tá de boa para esse carro desaceleração eu deixo aqui na casa de 10 por cento porque mesmo desacelerando forte esse carro aqui que não tá perdendo aderência então eu deixei nessa configuração aqui aí depois que você faz isso aqui é só clicar no gerenciador aqui de configuração clicar em salvar configuração vai aparecer a opção para você compartilhar colocar o nome e mandar sua tunagem aí para o pessoal baixar agora eu vou trazer para você duas corridas online que eu fiz com esse carro você vai ver com aerofólio dele cai fácil e aí e aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí